Vem aí dentro, já abri e descobri o que ela vai levar para casa. E temos aí, caneta esferográfica do Mickey, essa daí Rainbow, maravilhosa da Moline, bloquinho Jogar Office e também uma caneta com glitter da New Pen. Próxima bolinha, fitinha decorativa da Tilibra, essa daí de quadrados e uma fine liner da Maped, muito boa. Próxima, temos calendário de 2024 da papelaria com uma caneta Grip Sensations. Agora, apontador com depósito da CIS, Spiro, um lápis West Village e um bloquinho da BRW. Próxima, temos aí, marca texto Be Bold na cor Lime, esse verdinho aí que já vem com o refil. E chegou a hora de embalar. Já peguei a caixinha, coloquei o cheirinho, papel de seda, adoro o papel de seda, coloco o papel de seda e bora então colocar todos os produtinhos, tudo, tudo, tudo que ela está levando para casa. Gente, olha como ficou incrivelmente recheada a cestinha dela. Temos de tudo aí, fitinha decorativa, calendário, bloquinho, apontador, caneta. Sério, gente, tem muita coisa aí. Vamos colocar as duas balinhas, fechar a parte de seda e colocar os adesivos personalizados porque já já essa caixinha vai chegar até ela, espero que ela ame.